Fala galera, beleza? Eu sou o Anderson e sejam bem-vindos a mais um vídeo e bom galera, eu sou você aqui fazendo pra vocês um vídeo das origens do... Nosso meu Deus, Gabriel que veio no baú, Gabriel Eu já vi com o kit que ele vem com coisa, eu só vou botar botar pra ele ficar fudinho, mas eu vi com o kit que ele vem com o peitoral de diamante O kit tanque, e sinceramente, tipo assim, um aviso pro killer, eu não vou conseguir gravar com o irmão dele, acho que nem tão cedo assim Tipo assim, já que ele dorme mais ou menos as 12 horas e não vai dar porque, olha a hora que eu gravo né mano, 12 horas eu tô gravando Porque eu acho melhor, tipo assim, foi escolha a minha E eu acho melhor, tipo assim, gravar esse horário mesmo, eu não gosto muito de gravar de tarde não Eu prefiro gravar essa hora porque, não sei, eu só gosto mesmo, nem eu sei porque né E sinceramente, tipo assim, eu tô votando aqui as origens do canal Quem é inscrito há mais tempo no canal, sabe que eu comecei gravando aqui na Lifebot Tipo assim, não na Lifebot, e também mais Skywars, Skywars era o que mais gravava mano E tipo, eu fazia cada morte feia, eu as vezes eu gravava com meu amigo, não assim, conversando com ele Mas, se conversando normal, tipo assim, digitando pelo chat mesmo Vem cá Nossa mano, faz tanto tempo que ele joga Skywars Tô vendo a conta dele Eu acho que tá perdido Nossa mano, ele quer me irritar, safado Opa, desgraça Arritei, arritei, ah, matei, matei Desgraça, matei, mas, ele também me matou Eu me matei e ele me matou, mano, que desgraçado Aff, mano, que negócio chato, vai logo, quero ir na partida Mano Tinha que esperar esse 9 segundos Barra Lop Gabriel, bora Gabriel, sério, bora Lop Não dá Bora tentar só É, tá tendo uma complicação aí pra registrar ele E... Aquele negócio que eu esqueci de pedir a me fazer, como botar a capa no player Eu não vou fazer, acho que depois de amanhã, acho que só vou fazer mais ou menos quarta Hoje é domingo e não vai dar pra editar, então acho que só vou postar depois de amanhã Que vai ser terça, eu acho que só vou gravar quarta Eu não sei direito, entrou, Gabriel? Conseguiu? Não Que merda Pior que a maioria da gente não tá conseguindo registrar aqui Negócio chato Mas depois eu vou instalar o LifeBotMind do celular Aí quando eu entrar, acho que já vai estar registrado Eu não sei porque é o meu, mas parece que já salvou o meu registro já Aí eu já vim logado Mano, eu tô muito nobe dos Kwares Tipo assim, eu tô um pouco bom, mas... Tô muito nobe aqui Ai mano, ai como assim, como assim, como assim, como assim, como assim Desgraça, descraça, 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 descraça Fiquei com meu coração Meio de Life mano Mano, como o cara acertou a flecha aqui dentro Aqui Não tem como acertar a flecha aqui Não tem como acertar a flecha aqui mano Impossível Impossível acertar uma flecha ali dentro Simplesmente impossível Não mano, esses cara, esses Kwares É, parece que o servidor atualizou Eu não joguei nenhum mapa novo Mas eu espero que tenha mapa novo Não tem essas lâmpadas aqui, mas agora tem Esse Gabriel Samba quando a gente ficava aqui o dia inteiro Aqui dentro Nossa, mandaram pra massa Pô, eu conheço esses Kwares Que é do Bajam, alguma coisa, me esqueci Ó no mapa, 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 mapa novo Não, caca, aí tem mapa, aí tem mapa Eu disse napa, mapa, capa Mas não saia o mapa Vamo lá, 26 segundos, bora lá Não sei como é o meu Será o meu ali, não Eu acho que não Eu acho que é ali, o meu ali ó Ah, vai logo mano Dezessete segundos, dezesseis, quinze, quatorze Não, não, não Conseguiu? Eu dormi É, eu falei que só vou postar esse vídeo aqui também Por causa que Não falou que era pra gravar Que era pra gravar E dormir Então não vai dar Porque eu demoro bastante pra editar, né mano Pra ele postar Eu acho que ele demora mais ou menos uma hora e pouca pra postar Tipo assim, ele passa mais ou menos Um de cinco minutos processando E o resto é só exportando É só isso que tem na ilha mano Que lixo Eu sei que teria mais coisas Eu quero mais coisas mano Não vi com nenhuma Ah, talvez sim Quebra isso aqui, mil grau mano Vamo logo, vamo logo Vamo 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 lá Vamo lá Escavares do caravaia com Faz uma conquista Vamo Vamo A gente dá pra ir pra lá já Nossa mano, me esqueci de Ativar aqui o negócio, né mano Pera aí Tem o rádio? Tem o rádio? Não Não, mano É os detalhes aqui Foi pra fazer o machinima que eu tive que deixar esse negócio Pera aí O que que eu tô fazendo? Na minha vida Eu não sei Opa 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 Ele tá com peitoral e calça de Dima, é? Hã? Peitoral e calça de Dima? Hã? Ah, porque se fosse essa eu Esse cara sou eu Hã? 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 Eu acho que isso aqui é só Eu acho que isso aqui é um mini fist Arco 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 Meu Deus do céu Meu f***** deus Carne Isso é carnívoro Deve ser chato de vegetariano Por quê? Porque o cara só come vegetal O vegetal É ruim Deixa eu pegar aqui o não pedregulo Isso Ah, mano, tô quase ganhando aqui Tô brincando Ninguém morreu Mas eu vou ter que ir Eu vou tentando aqui Porque eu tô quase fudinho Por falta só Se eu conseguir ir lá bota Eu acho que já dá pra ficar fudinho Não sei Mas eu já vou fazer um páscoo essa bosta Vai por que meu fio Nós vamos ter que ser muito rápido aqui Vai, vai Cala essa boca Isso, vai conseguir aqui Nossa, mano O negócio dropou Cala a boca Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Antes que alguém me derrube Isso aí, eu consegui ir Aí, mano, consegui chegar aqui em cima Agora o problema só vai ser descer Opa, o que é isso? Não, não Deixa eu falar, mano Eu nunca vou colocar bosta Não, mano Depois eu tenho pra tu aí Não, não Existe eu não Agora é entrar essa bosta Você vai logo pra tu, foi? Mano, eu já vou morrer Assim eu tô quase fudinho Não, porque eu quis, vai Não, não Ai O que é isso aí? Eu acho que é aqui o meio Bora lá, bora lá Vamos ver essa merda aqui Vai, 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 vai É aqui o meio, bora É aqui o fist Bora peitoral Acho que eu não vou precisar Acho que eu vou precisar de bloco Acho que eu não vou Acho que eu vou Eu não entendi o que eu falei Mano, pode ser qualquer arminha Que der Opa Calça de Dilma Calça de Dilma Acho que eu vou pegar esse machado Ai Foi mal Tirando, é? Tô Esquerda Você vai ver depois Ah, ganhei O cara se matou Você é louco, cachoeira Mano, eu tô Mano, eu tô fora Você é surdo Não Opa, vai, entra E se conseguir Poder se matar Entrei Entrou? Uhum Deixa eu ir pro logo aí O que? Opa Oxe, é o cara que a minha Ah não Pera aí, cadê, cadê, cadê Cadê? Eu vi o cara que a minha skin aqui Aquela minha antiga, aquela branca, tá ligado? Atrás 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 Não, sério, mano Eu juro que eu vi o cara que a minha skin Tá bom Bora Vai entrar o primeiro Bora, bora Vai Entrei Vai, eu quero entrar Vai, mano, entra Eu quero entrar Eu tô com tu Eu tô com tu? Tá Rouba Ah, eu tô te vendo ali, tô te vendo ali, ó Peraí, cadê? Ali, mano, ali? Na edição eu vou dar um zoom Mas ele tá ali, ele é meu irmão ali, ó Aquele nome ali, Guest Quatro, sei lá o que Na edição eu vou dar um zoom melhor Então vai dar pra vocês ver melhor Pra vocês ver melhor Não pra ver Eu Ah, não tô entendendo Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo o que eu tô falando Mas eu tô com a armadura, eu Não tô com a... Mas eu tô com a espada de Dilma Já que já é uma coisa Já é um progresso Tipo assim A única coisa que eu tenho É que eu não consigo pegar as blocas aqui Gabriel Tá vendo esse cara aí Tá perto de mim Assim, naquela ilha ali Milagre Em cima de mim? O quê? Milagre o quê? Você morreu para o Void Como tu morreu, hein? Mano Eu queria um pequeno bloco Fica aqui olhando pra mim então Fica olhando pra ver se alguém veio pra mim então Por favor Eu não sei se você tá Eu acho que eu voltei pro lobby Aff, mano Tá vendo? Ele era pra você ficar me espectrando Pra eu sair... Vai mano... Eita, errou Errou, ai, ressustou Miserável, ai, vou morrer, ah, vou morrer logo Será que eu consigo? Ah, não consegui Mas que eu sei que eu consegui, bora Mano, volta aqui pro... Ah, não, pode ir, pode ir Eu vou ir sozinho Mas bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostido Se inscreva no canal, se inscreva no canal Se inscreva no canal e não esteja inscrito Acho que daqui a uns dias vai ter um novo Machinima É, tipo assim, já que eu vi que vocês gostaram Bastante do Machinima, eu vou fazer mais Mas é isso, um grande abraço para vocês E tchau